Era por volta das 6 horas da noite, quando a polícia foi acionada para ir até o bairro da Gameleira, em Bezerros, pois um rapaz havia sido assassinado dentro de casa. A vítima, o Serviço Gerais, Edivaldo Jair da Silva, tinha 30 anos de idade. Ele foi morto com um tiro na região das Costelas, um tiro de grosso calibre. Estou aqui com a Maria Eduarda, que é irmã da vítima. Eduarda, ele morava sozinho, é isso? Sim, morava sozinho. E o que é que os vizinhos falam? O que foi que eles chegaram a ver? Porque, pelo menos, o disparo eles ouviram, né? Ouviram, mas não comentaram nada, não. Ninguém fala que viu nada, não. Se viram alguém correndo lá de dentro da casa do seu irmão? Não, não. Você esteve lá? Sim, fui lá ver ele. O teu irmão, ele vivia pegando bicos, mas ele também trabalhava em outra atividade, tinha, por exemplo, alguma profissão? Não, não. Que eu saiba, não. A vida toda viveu, pelo menos dessa forma ele conseguia o sustento, né? Sim, conseguia se manter. Ontem, foi visto bebendo com alguém? Não, não. Ele não bebia, não. Ô, Eduarda, mas era comum ele levar pessoas para dentro da casa dele? Sim, muitas. E você acha que foi isso que aconteceu? Levou algum amigo e acabaram se desentendendo? Não, não. Não sei. Não sei por que foi. Ele estava lá, só sei que ele estava lá jogando. Jogando o quê? Jogando no computador dele. Ah, estava na máquina dele, lá no computador dele, jogando, mas acompanhado de alguém? Pelo que eu sei, não. Ele estava sozinho. Aí alguém chegou, a porta estava encostada? É, não sei. Não sei explicar. Eu cheguei lá e já estava morto. Vai chegar-se a conversar com o pessoal da polícia militar, que é a primeira força de segurança que chega no local justamente para apurar como tudo aconteceu? Não falaram nada, não. Nem polícia civil, o pessoal que foi atender a ocorrência? Não, só me perguntaram se eu tinha visto algumas perguntas bestas, mas não me falaram nada, não. Tu mora pertinho de lá? Não, moro em Santo Antônio. É outro bairro lá da cidade, né? Sim. E o que é que passa pela tua cabeça, Eduarda, da motivação por que mataram teu irmão? Não tenho, não tenho ideia. Achei até muito, como eu posso dizer, impactante, porque eu não esperava não, porque ele para mim ele estava mudando de vida, ele estava trabalhando, ele tinha arrumado uma esposa, tinha mudado, para mim ele tinha mudado e do nada acontece isso. Mudado e antes como ele era? Bom, ele era muito de viver com muitas amizades, usava droga, continuava usando, mas tinha mudado, para mim ele tinha mudado mais. Largou o visto das drogas? Não, ele usava só maconha. Mas, e antes usava o que? Só usava maconha. A vida toda? Uhum, só maconha. Mesmo assim não afetava? Não, ele estava trabalhando, ele estava conseguindo se manter, estava comprando roupinha, calçado, isso, aquilo, outra coisa que ele não fazia antes. Será que não foi vício? No caso, será que não foi dívida com traficantes? Não, não sei, não tenho ideia. Eu não tenho ideia, nem ele mesmo sabe porque morreu. A vida toda morou sozinho? Não, ele morava com nós, aí depois que minha mãe morreu, ele ficou morando sozinho. Ok, nunca foi preso? Não, foi. Por quê? Não sei, foi marido da penha, roubo parece, acho que foi isso. Ok, Eduarda, obrigado pelas informações. O corpo da vítima encaminhado aqui para o IML de Caruaru, o Edvaldo Jair da Silva, 30 anos de idade, que foi assassinado dentro de casa, no bairro Gameleira, em Bezerros. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.